Mesmo estando fora esses quase 50 dias, eu sempre me mantive atualizado, das leis que estavam sendo aprovadas, das proposituras, já chegamos aí com seis projetos que nós aprovamos hoje aqui. Então estamos a todo vapor, aproveitei esse momento para eu fazer alguns exames, ter mais tempo de qualidade em casa também, e estamos de volta aqui, se Deus quiser, para continuar até quando Deus quiser. Um dos projetos muito importantes que foram aprovados hoje foi o projeto a respeito da segurança alimentar em nosso município. Essa é uma preocupação de nível mundial. E o Brasil, claro, também tem essa política aplicada desde 2006, e o nosso município, claro, não pode ficar de fora. E hoje nós aprovamos e esperamos que através do Conselho, através dessas sistemáticas de implantação e implementação da lei após promulgada, após sancionada, que a gente possa ter a efetividade desse trabalho. Quando a gente pensa em segurança alimentar, nós devemos pensar não só, ah, fulano, uma pessoa está com invulnerabilidade social, e tem o direito de ter acesso a uma cesta básica via CRAS, via prefeitura ou outro órgão. Sim, faz parte. Mas a segurança alimentar, ela está desde que tipo de semente que nós vamos plantar, como vai ser produzido isso, e qual o destino dessa semente, qual o destino desse alimento. É para consumo humano? É para consumo animal? É para produção de qualquer outro tipo de semente nós vamos plantar? Que frutos darão? É para o consumo humano? É para o consumo animal? É para outro tipo de bem manufaturado? Então, a segurança alimentar é tudo isso. E um dos agravantes que a gente observa, a gente falando de segurança alimentar, é a retirada desse material que é produzido no campo até ele chegar ao estoque. Perde-se muito alimento nesse trânsito. Perde-se também na forma de estocagem desses alimentos. E entre essa estocagem chegar ao mercado, também há um percentual de perdas. E quando está no mercado, que chega à nossa mesa, à mesa do consumidor, como nós estamos lidando com esse alimento? Eu estou economizando dentro desse processo? Eu estou fazendo a alimentação da forma correta que deve ser feita? Então, a segurança alimentar abrange tudo isso. Não só aquela pessoa que necessariamente precisa de uma cesta básica e está em vulnerabilidade social, mas também de toda essa cadeia. A cadeia do processo produtivo, a cadeia do processo de armazenamento, e a cadeia de quando isso chega à sua mesa e como isso é consumido. Geralmente, pensamos em pessoas em vulnerabilidade social, pessoas magras, raquíticas, com fome. Mas essas questões relacionadas à segurança alimentar estão também recorrentes, não só à desnutrição, mas à obesidade. Há pessoas que são obesas, não porque elas têm o que comer, mas elas não têm um equilíbrio dessa pirâmide alimentar, ela não há um equilíbrio em consonância com os nutrientes que ela precisa e acaba sofrendo de obesidade, que é uma preocupação hoje também de nível mundial. Professor, no que diz respeito a essa parte da saúde ainda, pode implicar também geração de emprego, nutricionistas, também fiscais, para poder fiscalizar essa parte que será cobrada. Sem dúvida, sem dúvida. No nosso município, nós produzimos muito alimento. Inclusive, cito a agricultura familiar. Agora, nesse exato momento, nós estamos tendo as produções de mexericas, das mexericas pocã. Um outro fator importante também, falando nessas questões, em se tratando de economia e também de social, emprego, geração de renda, os cafés já estão no ponto de colheta também. E ele precisa de gente para ajudar ele a colher. Só que quem é que ele vai ter para ajudá-lo a colher esse café? Alguém que entenda disso. Alguém que possa, de fato, ir lá e ajudá-lo dentro desse processo. Então, é toda uma cadeia. Uma cadeia de produção, uma cadeia de promoção de vendas, uma cadeia de trabalho como um todo. E gera benefícios para o nosso município, com certeza. Uma semana passada foi a Semana do Meio Ambiente. Foi a quarta edição da Semana do Meio Ambiente. É interessante quando a gente fala sobre isso, porque ele é um evento que vem crescendo a cada dois anos. A cada dois anos nós fazemos e ele só vem crescendo. Sim, estava na nossa agenda visitarmos o Parque Nacional das Emas. Fomos lá com os colegas biólogos, pedagogos e tal. A nossa ida ao Parque Nacional das Emas foi justamente para nós conhecermos o espaço onde ele pode ser usado. Tanto para essa questão da ecologia e da educação ambiental com os nossos estudantes. A gente não vai só para se divertir, a gente vai para pesquisar, ver o que acontece ali, o que ele pode nos oferecer para nós levarmos como atrativos para a nossa comunidade. Fomos também a Alcinópolis, visitamos o Templo dos Pilares, nesse mesmo sentido também. Exploração de fauna e flora, arqueologia, arte rupestre, que é tão pertinho aqui do nosso município, para entendermos como acontece esse processo em Alcinópolis, porque aqui em Alto Aquari nós também temos essas áreas de arte rupestre, cujo fizemos o levantamento o ano passado com o pessoal da UFMT. E, assim, avalio que foi muito produtiva. E, claro, culminantemente, nosso agradecimento a vocês da TV, que vocês são as pessoas que vão levar Alto Aquari para o mundo, que vão eternizar esses momentos. E isso é muito importante. Sem vocês, esse evento ficaria só aqui com a gente. Mas, com vocês, esse evento vai para o Mato Grosso e vai para o mundo. Hoje nós tivemos a entrega da moção de aplausos e congratulações à equipe que foi trabalhar no PA do nosso município. Quando tivemos aquele embrólio e aquele impasse na saúde do nosso município, foi criado o PA. E essa equipe seguiu, pediu afastamento e conta das condições da associação e foi trabalhar no PA do nosso município. Então, não poderia deixar de homenageá-los. Como foi feita uma homenagem para quem ficou trabalhando na associação hospitalar, também nada mais justo do que homenagear quem foi trabalhar no PA e não deixando cair a qualidade de atendimento à nossa população. Por isso fizemos essa moção de aplausos, onde todos os vereadores votaram unânime para que fosse feita essa moção de aplausos. Então, hoje entregamos a moção de aplausos aos nossos queridos funcionários do PA. Seria isso, só que nós tivemos hoje de moção de aplausos, mas teve várias esse ano. A gente sabe que a nossa população merece, merece muito um bom atendimento e os nossos trabalhadores da saúde, trabalhadores em geral do nosso município, vêm se dedicando muito a esse êxito à nossa população. Esse pessoal saiu da associação hospitalar e foi para o PA. E teve vereador que fez uma moção de aplausos para quem ficou na associação. Então, nada mais justo, porque eles também ficaram sem receber, perderam seus direitos salariais e foram trabalhar no PA para não deixar a população desassistida na parte da saúde. Por isso, nada mais justo que fazer essa homenagem para esse pessoal que tinha ficado sem a homenagem da moção de aplausos.